Olá meus amigos, boa tarde. E aí, tudo bem por aí? Por aqui meus amigos, tá tudo na paz. Iniciando mais um vídeo com vocês aqui. Vou mostrar um pouco de flor, gente. Olha pra vocês ver. Tô com a mão fechada aqui, porque nós vamos ali plantar umas sementes. E aí eu vou mostrar de pertinho, viu? Tem muitas lindezas aqui abertas, gente. Tem umas de semente aqui lindas demais. Olha essa aqui de semente bem linda. Tem aqui uma RX 210, gente, bem bonita também. Olha aqui pra vocês verem. Que lindona. Tem umas bem lindas. Por aqui também tem umas novidades floridas, gente. Que linda, de semente. Bem bonitona. Olha essa aqui, que lindona. Mais uma linda por ali. E olha essa aqui, meus amigos. De semente. Que coisa linda. Ainda é perfumada. Pensa na lindeza, meus amigos. Bem linda. E seja todos muito bem-vindos aqui hoje, gente. Mais um vídeo no nosso cantinho, né? Faz uns dias que eu não tô gravando, né? Bastante serviço por aqui. Gente, já fiz aqueles enxertos. Tudo que eu precisava. E ainda tá faltando eu trabalhar mais um pouco de enxerto, viu? Logo, logo eu vou estar trazendo vídeo de enxertinha de novo. E hoje eu vou mostrar pra vocês a quantidade de enxerto trabalhado. Mas antes disso, vamos ali plantar essas sementes. Que eu tava plantando. E resolvi, né? Iniciar com vocês aqui nas flores. A suculenta também tá bem lindinha, meus amigos. Que lindinha que tá. Olha pra vocês verem. Que brilho. Aqui, ó. Eu podei. E olha como que já vem de floração de novo. Aqui, meus amigos, também eu fiz algumas mudinhas. Olha aqui que lindinha que tá, ó. Só que o que é que eu percebi, meus amigos? Seca muito, ó. Hoje não foi molhado, ó. Seca muito, né? Na areia. E anda muito quente por aqui, meus amigos. Olha, muitos lugares ainda tá chovendo, né? E aqui anda um calorão terrível. Pensa no quinturão. Olha essas mudinhas aqui, meus amigos, ó. Que bonitinha que já tá. Olha pra vocês verem. Bem lindinha. Tem mais umas aqui, ó. Olha essas. Que coisa mais fofa. Essa daqui, gente, ó. É dessa bem aqui, ó. Dessa lindona. E essa aqui, ó. É a orelhinha de chureque. Olha pra vocês verem como que tá bonitinha. A orelhinha de gato também tá bem linda. Olha isso daqui. Que coisa linda. Parece um porquinho espinho. Tem aquela barbózinha lá, meninzinha. Bem lindinha também. Olha a cor que tá essa daqui, meus amigos. Bem lindinha. Olha a pata de elefante. Top demais da conta. Olha pra vocês verem. Umas bem meninzinhas. Essa daqui parece uma cristata, ó. Bem linda. E vamos passando, gente. Que coisa boa, né? Gente, olha só pra vocês verem. Ó, vou dar uma passadinha. Olha lá pra vocês verem. Que coisa boa. Mas vou mostrar de detalhes. Vamos lá plantar a semente. Ah, gente. Eu fiz só que eu tentei fazer uma micro enxertia aí, ó. Num cavalinho albino. Mas eu acho que eu não vou ter sucesso, não. Tá desidratando muito. Mas tinha ficado bem lindinha. Mas parece que não vai dar certo, viu? Olha essas coisinhas fofas aqui também. Tá florida. Gente, escuta o barulho dos pássaros. Olha o tanto que eles gostam de... Ó, tem mais algumas coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Meu velho inventando, ó. Agorinha nós vem aqui. Gente, eu vou colocar... Eu vou tá enchendo aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Tô com as sementes na mão aqui, ó. Essas aqui são as sementes de uma amarela. E eu só vou dar um jeitinho aqui pra me segurar o celular. Pra poder eu colocar o substrato na bacia e já volto. Então, meus amigos, ajeitei ali. Vamos lá. Olha pra vocês verem aqui. Eu vou pegar e vou jogar ali, ó. Pra nós plantar. E vamos que vamos. Então, deu uma pausadinha aqui. Porque esse vídeo eu não vou editar. Porque eu quero soltar ele pra vocês agora ainda. Hoje é terça-feira à tarde, né? Agora é mais ou menos umas... Umas três horas por aí, gente. Eu vou só finalizar esse aqui. Não vou fazer esse vídeo aqui... É... Com cortes, né? Pra poder a gente já assistir ele daqui a pouco. Quando eu finalizar esse aqui, meus amigos. Eu vou estar fazendo outro vídeo... É... De poda. Agorainha com vocês. Então, essa daqui é de uma amarela. E eu resolvi plantar assim, ó. Por que que eu vou plantar tudo junto e misturado assim, bagunçado? É porque assim, gente. Eu quero esperar, né? Essa cor de vagem aqui, amarela, né? É nascer. E assim, gente. Plantando numa bacia. É uma bacia de cimento, ó. Plantando assim, ó. O que que acontece? É... Uma bacia grande, né? Vai dar pra mim plantar várias... É... Várias... Semente de uma vez. Aí eu vou cobrir aqui, ó. Gente, eu gosto de cobrir assim, ó. Ó. Que a gente tem mais noção, tá vendo? Mas como eu coloquei aqui meio bagunçado... Eu vou fazer assim pra me cobrir. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu só vou colocar uma plaquinha, né? Filha de amarela. Filha de semente amarela. Tá meio difícil aqui, né? Porque eu não coloquei o... O tripé pra nós... É... Tá gravando sem tá balançando o telefone. Mas vamos fazer uma coisinha diferente hoje. Então, meus amigos, ó. Tem que cuidar pra não enterrar muito. Tem que ser um substrato assim só por cima. Pode ver que não é um próprio. É só um substrato com areia grossa. Tá plantado. Aqui eu vou vir molhar, né? E é isso. Vou colocar uma placa, né? De amarela, né? É... Filha de semente, né? De amarela. Essa daqui, gente, é uma minha de semente amarela perfumada. E aí acabei que polonizei. Deu certo. Polonizei ela também com amarelo. E eu vou ver se eu consigo estar esperando essas meninas aqui crescerem, florir pra nós ver a cor. Ah, eu vou mostrar mais um pouco ali pra vocês, né? Do jeito que o meu velho fez ali também. O arrumado das orquídeas pra vocês dar uma olhada. Mostrar um pouco aqui das plantas, né? Como que tá o desenvolvimento. E também, gente, como eu tava falando, esse daqui eu vou mostrar as novidades de flor que tá aberta. E depois eu vou tá gravando um vídeo com cortes, né? Pra poder ficar um vídeo mais bacana do que esse. Esse aqui eu vou tá mostrando um pouco como que tá. Olha as mudinhas. Porque quando a gente não edita, gente, o vídeo não fica tão bom, né? Quanto o vídeo editado. Porque vem canseira, vem alguns pedacinhos, né? Que não dá pra tirar. Mas como faz dias que eu não coloco o vídeo, eu vou tá fazendo esse vídeo aqui hoje sem cortes. Só pra liberar ele um pouquinho mais rápido pra vocês. Aqui, meus amigos, ó. É várias mudas, né? Várias sementes nascendo. Por isso que esses dias, gente, eu optei a não tá fazendo a venda das sementes, né? Pra gente aumentar aqui a quantidade de cavalos. E aqui tá nascendo umas clarinhas, ó. Então aqui tem muita semente plantada, gente. Tudo produção nossa aqui mesmo, essas sementes, viu? Tem um orquídeo aqui, bem lindinho. Olha aqui, abrindo, meus amigos. Que linda, ó. E olha lá no pezinho dela, um montão de carvão. Olha que linda, gente. Essa orquídea roxinha. E aqui, ó, meu velho arrumou umas aqui, gente. Essa daqui minha mãe me deu, ó. Pra vocês verem a flor. Bem lindinho. Então vamos rodear ali. Pra gente ver ali também. Ó meu coqueiro, hein, gente. Tá gritando um vaso maior. Olha que ele é lindo. Tem essa negócio aqui, é. Ai, como é que é o nome dela, gente? Ai, não vou lembrar agora. Muitos usam pra poder enraizar galho de... De rosa do deserto. Não tô lembrando o nome. Aqui meu velho fez vários mudos de morango. Tem umas rosinhas aqui que começou a murchar, gente, ó. Eu pus só na areia, gente. Só na areia. Ela já tá durinha. E de botão floral, ó. Recuperando direto na areia, ó. Deu certo. Tá bonitonas. Então vamos pra cá. Que agora eu vou mostrar o que ele tava aprontando por aqui, ó. Gente, essa brita aqui. Ela tava na de fora, né. É meu esposo buscou lá no meu cunhado. Essa brita ele lavou com que boa. Colocou esse negócio ali, ó. Pinerou tudinho. Depois que deixou de molho pra colocar nas orquídeas, ó. Pra manter mais frio. Olha aqui pra vocês verem. Ele pôs numa madeira, ó. E espendurou. Cheio de carvão. Olha pra vocês verem. Porque eu acho que ele assistiu algum vídeo, gente. Que olha aí o que é que ele fez. Diz que fica mais fresquinho. Olha ali. Aquele lado ali, ó. Deixa eu ir lá. Ele colocou tudo na tabinha. Ó, pra vocês verem. Já prontinho, ó. Pra espendurar, ó. Ó o modelo. Com pedra. Ó, pra vocês verem. Aqui já tem até o buraco dele espendurar os bichos, ó. Isso é meu véio inventando, gente. É um tanque que ficou bem bom. Agora ele tá começando outra construção. Uma nova casa aí que ele pegou pra fazer, né? E hoje ele tá lá tirando as medidas. Fazendo, é... Tipo assim, esquadrejando o tamanho. Então agora o véio vai começar a trabalhar. Ele tirou uma semaninha de folga aí. De folga sim, gente. Não saía daqui do fundo. Trabalhando. Agora começou um novo emprego aí. Outra casa pra fazer. E hoje ele vazou já. Ontem e hoje. Então, véio, agora tá com pouco tempo. Ralando. Ele chega já doido pra mexer pra trabalhar aqui também, ó. Olha, meus amigos. Tudo que tinha aqui, que não tinha pego. Eu já refiz de novo. Tá bonito os enxertos. A luta grande pra tá fazendo as encomendas dos meus clientes. Mas, graças a Deus, tá indo. Tem planta ainda que eu ainda nem cortei, gente. Por causa do material grosso, né? Vou tá aqui me ajeitando pra fazer mais enxerto. Logo, logo eu vou trazer mais vídeo de enxerto pra vocês. Olha essa daqui, gente. De semente. Olha que linda. Deixa eu sair da frente aqui pra vocês verem. De buquê essa daqui veio, ó. Ó, com sombra, ó. Que linda que ela é, meus amigos. Ó, pra vocês verem. E é uma planta de semente. Então, as nossas sementes estão vindo muitas lindonas por aqui. No momento eu não tô vendendo semente, gente. Mas, mais pra frente eu vou tá vendendo. De vez em quando, quando o cliente tem planta comigo, que eu tenho semente em mãos, eu também envio. Aí, quando eu vou enviar plantas, geralmente, quando vocês comprar comigo, vocês me perguntam. Se eu tiver semente na mão, disponível, eu envio sim. Eu faço, assim, a venda de semente quando tem planta comigo. Agora, pra enviar só semente, aí eu não trabalho só com venda de semente. E esses aqui, meus amigos, ó. São todos os enxerto trabalhados esses dias. Eu não mostrei, né? Mais eu fazendo vídeo. Esses dias bem corridos por aqui. Como se diz assim. Tem dia que a gente tem uns perrengues, né? As coisas, né? Da vida familiar também, né? Então, tem dia que tá puxado. Então, não é todo dia que a gente pode tá gravando, né? Então, eu fiz os enxertos aqui. Ali tá uma boa parte da zarábica, ó. Que eu replantei. Tá tudo saudável. Tá tudo bem bonita. Mas, como se diz assim, na peleja, tá indo. Tá bonitinho. Vamos rodear pra cá pra nós ver as flores agora. Que tem muita coisa bem bonita. Vamos dar uma olhadinha nessas meninas hoje. Tá aqui ainda. Tem que plantar mais uns galinhas. Que eu cortei ontem. Fiz bastante enxerga esses dias. Gente, olha aqui pra vocês ver que linda. Que já tá ficando de nuvem. Olha aqui. Já a florina aqui, ó. Olha essa outra. Que coisa linda que tal. Bem bonita. Então, meus amigos. Vamos continuar aqui. Vou mostrando aqui mais um pouco das flores. Essas aqui é da minha amiga Anice. Essas aqui vai pro Rio de Janeiro. Tá aqui reservada. Olha essa lindeza, gente. Olha o tanto que essa aqui é linda essa flor. Tem mais uma florida. Tá quase acabando a floração. Tava bem linda essas meninas. Olha que linda essa aqui também, ó. Das bordinhas. Então, meus amigos. Vamos passar por aqui. Olha aqui pra vocês verem. Vamos voltar aqui nessa bancada, né. Que tem umas que a gente não viu aqui, ó. Que linda, gente. Essa daqui é uma de semente que eu adquiri, né. Há algum tempo atrás. Olha pra vocês verem. Gente, eu gosto de vaso meio fundo. Esse daqui é um pote de 6 litros. Olha aqui. Uns que eu comprei, ó. De 6 litros. Então, meus amigos. Suporta, assim. Vai aguentar muito tempo as plantas. Olha pra vocês verem que beleza. Então, muitas flores, né. E aí, depois. Essa planta aqui, ó. Nunca foi podada ainda, ó. Vocês imaginam depois que a gente trabalhar uma copa. O tanto que ela vai ficar linda. Meus amigos, após esse vídeo aqui que eu vou lançar daqui a pouquinho pra vocês. Eu vou gravar outro falando sobre podas. Essa aqui é uma de semente, gente. Olha que linda que ela é. Que linda. Olha pra vocês verem. É umas plantas de semente que eu tava esperando florir, ó. Aqui também tem umas lindas aqui que eu tô esperando a floração. Pra ver se vai vir dobrado. Olha lá que coisa mais linda por ali também. Essa daqui é outra de semente. Olha aqui, gente. Gente, eu tomei a caduca. Eu acho que eu mostrei agorinha. Mas tô na dúvida. Então, vou mostrar de novo. Olha, de semente. Olha pra vocês verem. Deixa eu tirar essa aqui da frente. Aquelas bolinhas lá não é adubo não, gente. É um negócio lá. Eu esqueci o nome. É pra poder a cor dela vir mais intensa. Eu tinha comprado dois potes. Eu nunca compro esses trens. Aí tava ali muito tempo guardado. Eu resolvi pôr em algumas que já tá de botão, né? Olha que lindona essa daqui também, gente. Bem linda. Olha aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Tem uma bem bonita, meus amigos. Essa daqui tá gritando. Um vaso novo. Olha pra vocês verem. Não tá nem conseguindo parar na bancada. Essa daqui é uma planta muito linda que eu ganhei de presente de aniversário de uma amiga minha, ó. Olha pra vocês verem. Já tem mais ou menos três anos que ela me deu essa planta. E olha que linda, gente. Uns três não, uns dois. Ainda tá no pote 15. Eu vou trocar ela. Tá perdendo as folhas. E eu vou mudar ela daqui um dia. Tá de baixo por aqui, ó. Esse lado aqui é um lado, gente, que eu fiz aqui, ó. E aí eu pus, foi simples. Tá vendo aqui a divisa? Onde que eu fiz outro enxerto? Porque ela é um enxerto aqui, ó. Todinho esse lado é essa. Aí eu deixei aqui um gain dela crescer. E trabalhei outro enxerto. E no dia, eu acho que em vez de eu pôr dobrado, eu pus, foi simples. Aí tá aqui de vajizinha. Vou deixar, eu vou colher essa aqui. Depois eu vou pôr um enxerto da mesma planta. Olha a Barbie aqui. Tanto que tá linda, gente. Gente, a flor da Barbie veio, ó, enorme. Olha que lindeza que tá a Barbie. Barbie Gale, perfumada, gente. Muito lindona essa planta. Deixa eu levar pra sombra pra vocês verem ela direito. Olha o tanque, ela é bonita. Aqui também tá a Ferrari. Bem lindinha, gente, ó. Bem bonita. Tá um pouquinho tristonho, que tá precisando de ganhar uma aguinha. Daqui a pouco eu vou molhar. Olha que coisa linda. Hoje eu não tive tempo de molhar ainda. Hoje de manhã eu recebi visita. Hoje foi a par de cedo, foi das amigas e do cafezinho, viu? Olha que coisa linda, gente. Essa amarela também. Aí agora eu vou fazer vídeo à tarde, molhar elas. Olha que coisa linda, meus amigos, essa vermelha. Bem linda também. Essa daqui já floriu tanto, tanto, que vinha de buquê. Vermelha 3 tá por aqui, ó. Lindona também. Olha pra vocês verem. Essa vermelha 3, gente, tá disponível. Ela é 3 enxerto. Ela tem vermelha 3. Tem laranjada aqui nela. A laranjada caiu. Tava florida também. Tem laranjada e também tem uma outra. Muito linda também, viu? Tem aberta ela lá, mas pro outro lado. Deixa eu passar aqui, tá meio apertadinho. Essa daqui é a brinjela, gente, ó. Ela desbota bastante. E aqui, deixa eu mostrar. Esse aqui, ó. Nós colheu as vagens dele esses dias. Olha aqui pra vocês verem, gente. A nossa gigantona, né? A nossa arábica. Tá cheia de florzinha, meus amigos. Olha pra vocês verem. Cheia de florzinha. Vou polonizar agora a florzinha dela com a outra arábica que tá aberta. Já vou mostrar aqui pra vocês antes que eu me esqueça. Olha aqui, minha outra arábica florindo, gente. Olha o tamaninho. Olha que bonitinha. Tem um montão de florzinha ali, ó. E eu vou ver se eu consigo fazer polonização, né? Com aquela outra. Olha a nossa NR12, gente. Flora e flora demais. A outra eu podei também. Já fiz os enxertos que eu precisava da NR12, né? Poder a minha outra. Perdi a dó. E fiz vários enxertos dela. Olha que linda que tá essa daqui também, ó. Bem lindona. Olha ali, gente. O que a poda faz? Olha que coisa mais bonita que tá, ó. Linda, linda a nossa poda. Olha essa aqui também, gente, ó. A minha filó. Como que tá vindo a floração da filó. Bem lindinha. Olha que a minha... Essa daqui é a minha branca creme, gente. É um cheiro... É um cheiro, não. É uma galha enraizada. Que eu adquiri, né? Eu comprei essa galha. E olha como que tá a vagisona lindona. Então, meus amigos, eu vou mostrar aqui agora uma de semente pra vocês. Gente, parece a luna. Ainda é perfumada essa linda. Olha a de semente. Como que tá vindo linda aqui em casa, gente. A semente tá vindo cada uma mais linda do que a outra. Por isso que a gente fica com dó de plantar as sementes das dobradas, né? Pra cavalo. Aí, sempre quando eu vou plantar, a gente planta mais de simples. Aí eu sempre só vendo semente de flor dobrada, né? Olha que lindeza que tá vindo as dobradas. Da semente dobrada, né? A gente tá tentando plantar e dividir ali as plaquinhas, né? Colocando as dobradas, né? Identificando. Essa daqui, o nome dela é difícil. Deixa eu ver a plaquinha. Pra me falar pra vocês, gente. Tinha que afiu, gente. Essa lindona. E eu ainda nem fiz enxerto dela, gente, ó. Olha pra vocês verem. Não fiz, meus amigos. Pra quem também me encomendou ainda, essa daqui, quer ver? Tá com o galho dela madurinho, meus amigos, ó. E eu tenho que fazer mais enxerto dessa planta. Essa aqui é a Júlio César. Vou ter que comprar mais uma grande remessa de cavalo aí pra poder eu terminar de fazer os meus pré-vendas, as minhas encomendas aí, gente. Porque tem muita gente querendo pré-venda. E os cavalos aqui, tá? Como se diz? Meio pouco. Vou ter que comprar mais um tanto de cavalo. Olha aqui, gente. Essa daqui é uma lindona, ó. Essa aqui é uma multicor que eu tô fazendo pra uma amiga minha aqui da minha cidade mesmo. E duas tá florida. A Dalila já floriu aqui. Já tá até velhinha as florzinhas. Essa daqui é uma de semente mesmo aqui nossa daqui de casa. Que eu cortei, né? Uma de semente minha, uma ponteirinha e fiz pra ela. Porque, olha, ela flore muito. E essa lindeza, gente. Filha de Caroline. Essa flor linda aqui, ó. Já de semente, né? Daqui de casa. A mãe dela é essa daqui, ó. Olha que linda, gente. Eu coloquei ali, ó. A identificação dela é rosa ELZ 84. Gente, pensa numa lindeza. Já tá vindo aqui, ó. Ó. Eu podei uma pontinha pra poder, né? Pegar o material pra fazer ali. Pra minha amiga. Olha aqui onde que eu podei, meus amigos, ó. Podei. Ela já veio outro broto. Já saiu flor. E tá aqui top, lindona. Olha essa outra lindona aqui, gente. Abrindo também, ó. Que linda. Ainda é perfumada também essa flor. Olha essa amarela aqui, meia verdeada. Vem de buquê, meus amigos. Olha que coisa mais linda. Bem bonita. Tem uma branca de borda simples aqui. Mas ela é identificada. E linda demais. O código dela é WR127. Dessa lindona. Olha outra muito bonita aqui, meus amigos, ó. Pois é, meus amigos. Olha pra vocês verem que lindona aqui também. Essa daqui, meus amigos, eu quero fazer poda com vocês, ó. Essa linda aqui, ó. Fazer uma poda bem bonita. Porque ela é uma simples. Eu acho ela muito bonitinha. E aí eu deixei ela, né, pra florir pra nós. E os bichinhos vêm e polonizou ela, gente. Olha quanto que tá saudável abaixo. Eu tava aqui, gente. Meu filho veio e eu travei um pouquinho aqui pra gente conversar um pouquinho. Olha que lindeza, meus amigos. Essa flor é muito bonita. Essa daqui eu não sei a ideia dela. Eu comprei essa planta. E eu não lembro a identificação. Mas ela é muito bonita. Olha essa de miolinho vermelho, gente. Eu já fiz uma boa quantidade de enxerto dela. Pera aí que a minha mão tá tremendo, gente. Pera aí. De segurar o telefone. Olha aqui que coisinha linda. Essa também é código. Essa daqui também, meus amigos, é de semente, ó. Que linda pra vocês verem. Tem mais novata por ali, meus amigos, aberta. Olha essa aqui, lindinha, gente. Olha que coisa fofa. Então, meus amigos, vamos dando mais uma voltinha. Olha aqui pra vocês verem. Gente, essa planta não para de florir. Olha pra vocês verem como que já tá por aqui, ó. Olha que lindeza. Eu fiz esses dias, meus amigos, só dessa planta. Eu fiz uns 10 enxerto. Porque além de linda, ela vem de buquê. Olha que coisa linda. E tem algumas pessoas que querem enxerto dela. Eu já fiz passando. Ela vem de buquê. Olha isso. Bem lindona. E detalhe, ela vem assim, meia branca. Depois ela fica rosinha. Ela morre rosa. Então, ela muda de cor. E eu acho ela bem linda. Ela já floriu tanto, tanto. Esses dias acabou a floração. E agora já floriu mais aqui. Aqui era uma galha só, gente, ó. Bem aqui, ó. E aí abriu duas. Sem eu podar. Bem lindona. Olha essa outra lindinha aqui, ó. Ixi, gente. Eu falei que essa jardineirinha, eu ia deixar ela florir aqui. Só que essa daqui não floriu ainda. Tem que tirar esse negócio daqui, gente. Tá um cavalão top, gente. Eu acho que eu vou ter que tirar elas daqui. Mudar, ó. Mudar. Olha que coisa mais linda que tá esse cavalo. Eu vou mudar junto com vocês, gente. Essa planta que eu quero separar e fazer multicor delas. Porque essa daqui é simples. Um bem simples, ó. E tem muitos galhos. E eu falei que ia deixar a florir aqui. Mas eu acho que eu vou acabar podando ela e pondo mais cores. Então, meus amigos. Tô olhando aqui, gente. Parece que meu celular parou de gravar. Não, não parou, não. Eu que tô doida. E aí eu vou mudar junto com vocês. Vou mandar marrompor o cansa que ele para mesmo, né? Olha aqui, gente. Que linda que tá também a EV351, meus amigos. Olha pra vocês essa lindeza. Como que tá a bela já de novo, ó. Linda demais. Fiz muito enxerto dela. Porque, gente, essa planta é um sonho de lindeza. E, ó. Podei ela, gente. Olha pra vocês. Ela tá toda picotada. E olha a quantidade de botão floral que ela já emitiu aqui de novo, ó. Pra florir. Ela é muito florífera. E tá aqui top, top de novo. Bem linda, ó. Bem bonita. Então, vamos dar mais uma olhada. Gente, ó. Essa aqui a gente podou, ó. Junto também. Ó como que tá vindo bem lindo depois da poda. Então, não pode ter dó de podar, gente. Pra ter planta bonita, cheia de folha, de galho. A gente tem que podar aqui, ó. Fiz essa daqui. Que é a Kawai, né. Eu falei que ia fazer os enxerjos junto com vocês. Mas, porém, eu tenho um pouco de pressa pra entregar, né. Fazer as plantas dos meus clientes. Então, eu já fiz aqui, ó. Eu cortei aqui, ó. Dois dedinhos só que eu deixei. Quando eu for podar o restante, vou podar assim, gente, ó. Pra ela vir uma copa. Pra ficar bem linda. Olha essa daqui. Que lindeza. Olha essa LM2, gente. Uns falam LM2. Outros falam Platinum. Platinum, Platinum, tem assim. Olha, e ela é boa de abrir. E olha a lindeza que ela é também, ó. Bem linda. Ainda tem muita coisa pra nós ver, gente. Se o celular acabar aí, foi o bicho que quis. E não foi eu, não. O espaço, gente. Porque, às vezes, né, ele para. Olha, gente. Tanto que aquela vagizinha já cresceu. Que coisa linda. Tem uma de semente bem bonita ali também. Que a gente vai ver. Olha nossos bichinhos, gente. Que coisinha linda aí, ó. Que bonitinho. Então, vamos dar mais uma andada. Tem mais uma linda aqui, ó. Que bonita. Olha essa lindeza, meus amigos. Olha isso. Que coisa mais linda que tá. Essa daqui é a... Billy Colley, gente. O nome dessa daqui, ó. Billy Colley. Linda demais. Olha pra vocês verem. Pra cá também tem umas bem lindonas. Então, olha ali. Gente, olha lá que lindeza. Aquela ali é uma multicor. E tá quase todas florida lá, viu? Pensa que coisa linda. Vamos virar pra cá. Essa daqui, ó. É a Genoa. Ó, tanto que a Genoa é lindona também. O nosso buquê de amarela. Linda demais, gente. Ó. Eu falo ela de amarela verde, gente. Eu não sei a ideia dela. Olha pra vocês verem. Hoje uma moça lá no nosso grupo mostrou uma bem parecida com essa. E falou o nome. Depois eu tenho que voltar lá pra me olhar. Gente, vou deixar o meu número de telefone na descrição do vídeo, viu? Pra vocês que queiram entrar comigo. É pra poder, né, tirar alguma dúvida. Ou ver valores das plantas. Vou deixar o meu WhatsApp na descrição desse vídeo. Pra vocês entrarem em contato, viu? É igual. Tem muitas vezes. Às vezes tem muita dúvida nos comentários, gente. Que eu só tô dando o coração. E não tô conseguindo responder tudo. Eu leio. Eu vou lendo. Mas aí se for de muito, né, interesse de vocês saberem alguma coisa a mais. Vocês podem me perguntar no WhatsApp, tá bom? Que eu vou responder. Aí lá tem a mensagem. Assim que eu puder, eu entro em contato. Respondo, né? Tira dúvida. Então, qualquer coisa. Vocês podem me chamar no meu WhatsApp. Que eu vou responder, tá bom? E olha essa daqui, gente. Que coisa linda. Só não me liga, gente. Que eu não gosto de ligação, viu? Me manda mensagem, me manda áudio lá. Que eu vou responder todo mundo. Mas ligação, não. Olha aqui pra vocês verem. Eu já sou muito sincera em falar, minha gente. Só do telefone ficar tocando, eu já fico meio irritada. Eu já estressei com o telefone tocando. Agora já tirei o barulho. Mas pensa, eu tava muito estressada com o trem tocando o tempo todo, né? Porque me atrapalha na hora que eu tô gravando, editando. Então, deixa a mensagem que eu vou responder a todos. Olha, meus amigos. Tive que dar mais uma pausinha. Mas vamos continuar. Olha que lindeza essa xanadu perfumada também, meus amigos. Essa xanadu perfumada, além dela dar de caixa, de buquê. Ela é muito linda também. Então, meus amigos. Eu vou rodear por ali. Pra nós ver mais algumas lindas ali desse lado. Que tem umas bem bonitas também. Pra nós ver por ali, viu? Aqui anda dando uma ventania, gente. Chega o chão, tá barrido, ó. Esse mês de agosto, o vento vem com tudo, né? Só se diz assim. Os que for mais magro, a gente tem que ter cuidado pra esse vento carregar. Agora eu que sou gorduchinha, gente. O vento não leva, não, hein? Dá conta de levantar o peso, não. Ei, dona Elzinha. Tem que brincar e atentar, né? Gente, olha essa lindona. Simples. Que coisa linda. Pois é, gente. Eu tenho que brigar com a balança. Eu tenho que fechar a boca. Dona Elzinha já tá com 90 quilos. Esse dia eu dei mais uma engordada. Pensa na dificuldade. Tem que emagrecer. Mas a genética da família, da gordurinha, o povo fala que genética eu não julgo, não. Julgo é a vergonha, né, gente? Tem que brigar com a balança. Dona Elzinha tá meia fora do peso. Olha aqui, meus amigos. Que lindeza essa daqui. Essa vermelha, meus amigos, pensa que eu ganhei o material de uma amiga minha. Ela dá de caixa. Ela vem com as bordas negras. Olha o tanto que ela é linda. Bem bonita. E abre todas as flores. É bem florífera. Muito linda mesmo. Aqui também tem uma multicor, ó. Essa daqui é uma rendada de flor simples. Olha que linda. É de borda simples, né? Olha essa outra aqui amarela também. Lindona, meus amigos. Aqui também tem uma aqui, ó. Essa daqui é uma de semente nossa aqui de casa também, né? Só que eu fiz um enxerto dela aqui pra mim. Que eu vendi alguns enxertos. E tirei esse daqui pra mim. Essa aqui é uma de semente também, meus amigos. Olha o tanto que ela é linda, ó. Bem linda também, ó. Bem bonita. Aqui também tem outra top demais, meus amigos. Essa aqui flora de buquê também. Eu comprei essa planta. Eu nunca podei ela ainda pra tirar material. Mas olha o tanto que ela é top demais. Ela vem, ó, de caixa de flor. Linda, linda. Aqui o chanadu também. Lindona demais. Tem umas vermelhas top. Bem lindona. Gente, olha essa grandona aqui, ó. Hoje eu tava aqui com a minha tia dando uma olhada nas plantas. Eu até ribei ela ali, ó. A bicha é tão grande. Que ela chega, cai, gente. Olha pra vocês verem. Olha os botões, tá, mãe? Muito grande. Tem que pôr água, né, gente? Senão a bichinha fica triste. Mãe de pétala simples aqui, mas bem linda, ó. Pra vocês verem. Bem bonita. Gente, olha isso. Essa daqui é uma entrançada, ó. Cloreto de potássio, gente. Lembrei. É, eu acho que é cloreto de potássio mesmo. Diz que é pra intensificar a cor. É isso mesmo. Porque eu quase não consigo falar esse nome, viu? Olha aqui, gente. Ó. Que lindona. Olha a vermelha 3 aqui. Que coisa mais linda. Olha pra vocês verem. A vermelha 3. Aqui uma laranjada, ó. Bem bonita. Olha essa ponteira aqui. Tá bem florida. Algumas tá rasgada. Olha essa da Lila aqui. De borda da Lila também. Bem linda. Vem preta, ó. Depois fica da Lila, gente. Bem lindona também. Essa daqui também é uma de semente dobrada. E ela ainda é perfumada, gente. Olha também que ela é lindinha. Essa aqui hoje tava com as bordas azul, gente, ó. Mas como tá calor demais, né? O sol aqui é quente e já bronzeou. Olha como que tá os brotos aqui, meus amigos. Da bridal buquê que eu fiz aqui pra mim, ó. Eu fiz bridal aqui. Três enxertos da bridal. Olha aqui. Que coisa linda que tá os brotos. Esse aqui não pegou. Eu refiz de novo um tonte. Só esse que eu tive que refazer. Esse aqui, meus amigos, ó. Também fiz um gigantão aqui, ó. Só que o mato aqui também tá falando alto, hein. Olha aqui pra vocês verem. Que lindão. E aqui, minha gente, ó. Tem RX 210. Parece muito a L14, ó. Desbota também. Mas ela é bem linda. As vagizinhas tá aqui, ó. Bastante ainda pra ser colhida. Vamos dar mais uma passadinha. Aqui tem mais enxerto de RX 210 também. Olha a branca creme, gente. Que linda. Ela vem amarela e depois fica branca, ó. Bem bonita também. Cheia de poeira. Aquela é a que a gente tava vendo. Aqui tem mais alguns enxertos, ó. Bem lindão, gente. Olha pra vocês verem. Que coisa mais linda. Por aqui também tem algumas flores. Vamos ver quem é essa. Uma bem lindinha. Por aqui tem uma aqui, gente. Ó, cheia de botão também. Tem mais uma multicor aqui com a vermelha bem linda. Tem bastante por aqui também. Vamos rodear por ali. E olha como que tá a bancada dos enxertos. Olha pra vocês aí, meus amigos. Que lindeza que tá, ó. Bem lindão. Aqui já é algumas plantas dos clientes também, né. Essa daqui eu vou enviar. Provavelmente é amanhã. Olha aqui que linda. Que pena, gente. Todos esses botões e essas flores vai ter que sair, ó. Que linda, gente. Essa aqui é de uma cliente que tava esperando um tempão. Olha que linda que tá essa planta. Top demais. Olha a quantidade de floração. E vamos ter que retirar as flores. É de fazenda. Olha que cavalão mais lindão. Olha a divisa do enxerto, meus amigos. Bem top. Top demais. Vamos ter que tirar as flores dele amanhã pra envio, viu. Lindo, lindo. Olha aí. É uma rendada. Não sei a ideia dela. Mas a ideia dela é de linda, meus amigos. Que ela é muito bela, viu. E aqui, ó. Os enxertos tudo florindo, ó. Daqui um dia vai ter muitas flores por aqui também. Tá tudo, tudo vindo com floração. Tem umas bridal bem top aqui também. Olha isso. Olha a Ferrari. De botão. Tem... Como que é o nome dela? Carnátil. Carnátil aqui. Carnátil aqui, gente. De botão, ó. Tem uma branca aqui. Branca neve também de botão. Tem várias de botão. Olha aqui pra vocês verem. Aqui também tem a... Como que é o nome dela, gente? A Miss Vietnã. Já com botões em floral. Aqui tem a EV351 também, ó. Lindona. Não, gente. Essa aqui não é a EV, não. Essa daqui é uma vermelhona bem grande. Ela é identificada também. Já tá vindo as flores. Miss Vietnã aqui com floração também, ó. Bem umas bem lindonas. Mais arápico por aqui. Olha esse cavalão mais lindo. Olha pra vocês verem, gente. Que lindeza que tá por aqui. Olha as couve, meus amigos. Também tá lindo por ali. O pezinho de giló. Já tá com florzinha. Green Elf por aqui. Essa daqui vai pro Amazonas, gente. Olha o tanto que tá linda. Aqui tem mais alguns enxertos. Feito. Olha pra vocês verem. Olha o Mike ali, gente. Trazendo uma aguinha pra véia. Cadê o Lito? Que eu tô babando. Babando de sede. Gente, olha que coisa mais linda. Olha essa novata. Essa é muito lindona. Eu vou pegar a identificação dela pra vocês verem. Eu não sei falar esse nome, não, gente. Ó. Olha pra vocês verem a identificação aí, ó. LB002. E essa daqui, meus amigos do céu. Mas pensa a lindeza. Deixa eu abrir uma beiradinha pra vocês verem. Olha aqui, meus amigos. Que rendada mais top. Daqui um dia ela abre pra nós ver mais direito. Essa daqui, deixa eu ver aqui. É Buquê Estrelada. O nome dela. E se você estiver gostando do vídeo, meus amigos. Deixa o joinha pra fortalecer. Os que não for inscrito, se inscreva. Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando do vídeo. E olha que lindeza, meus amigos. Não sei o nome dessa. Quem puder deixar nos comentários, né? Quem souber, já vai me ajudar bastante, gente. Que eu não sei mesmo o nome dessa daqui. Aqui tem mais algumas plantas de semente. E vamos que vamos. Estamos chegando no final das meninas. Gente, olha a poda. Por isso que eu falo. Vamos fazer poda. Vamos fazer poda nas flores, ó. Aqui é a divisa do enxerto. E olha pra vocês. Eu podo essa planta. E olha a quantidade de galha que vê. Deixa eu levar ela aqui pra sombra aqui. Que nós vê direito. Deixa eu botar ela aqui. Olha aqui pra vocês verem, gente, ó. O tanto de floração que já tá vindo aqui, ó. Depois da poda, ó. Tá vendo? Olha aqui também, ó. Então eu podei ela aqui, ó. Olha aqui na onde que eu fiz a poda nela ali, ó. Uma poda, que era só uma. Veio três galhos. E aqui, ó. Já veio outro galho. Então ela ficou com quatro galhos aí. E vai florir, ó. Tudo. Vai ficar uma lindeza. E essa daqui eu não tô com a plaquinha. Não sei nem quem é. Essa daqui é uma minha mesmo. Eu tirei material pra fazer enxerto. E eu perdi a plaquinha dela. Aí aqui um dia ela florir. Nós vamos saber quem é, né, gente? E aqui tem mais alguns enxertos. Ó, Tana, que essa aqui é top também, ó. Bem linda, ó. Linda demais. Estrelada. Bem bonita. E é isso, meus amigos. Vou finalizar com vocês aqui nessa bancada que a gente ainda não viu ainda, ó. Olha que coisinha linda. Olha a outra lindona aqui. Olha a outra linda, linda. É V351. Essa daqui eu também não sei a ID dela. Olha mais uma lindona aqui, ó. Essa aqui eu só tenho ela mesmo no nosso viveiro. Tem mais essa lindinha aqui, ó. Olha que fofura, meus amigos. Essa daqui é uma vermelha linda demais também, ó. Uma simplisona top aqui, que eu fiz enxerto achando que era uma dobrada. Gente, pensa no enxerto tão lindão, ó. Ó. E é simples. Eu acho que eu errei na hora de fazer o danado do enxerto e coloquei. Foi material de simples. Então, meus amigos, vou finalizar com vocês aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Meio bagunçado, né? E, como se diz assim, mas acredito que vocês vão achar bom. Então, um abração bem grandão. E fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.